E a gente começou estudando quais ser os benefícios da gente fazer uma stablecoin de real para o mercado aqui. Só que acabou avançando o projeto do real digital, onde isso bem ou mal vai vir. E a gente virou, cara, faz muito mais sentido então a gente ter uma stablecoin de dólar, tá? É o que tem mais no mercado, é a reserva de valor mundial. E aí surgiu o projeto BTGDOL que basicamente é isso. Para cada dólar que você compra, você tem um BTGDOL que representa um dólar. E o que tem de vantagem nisso? E já está live, já está funcionando tanto nos aplicativos do banco como da Mint, dentro da aba de cripto. E assim, quais são as vantagens? Primeiro, é uma experiência muito mais fácil e simples de você comprar. Então assim, três, quatro cliques você vai lá e você compra. A cotação, por ser um instrumento muito mais simples, é bem competitiva em termos dos outros produtos. Não tem comicota, não tem taxa de performance, não tem nada. A gente está com uma taxa muito competitiva para você negociar isso aí. É online, D0, então assim, você clicou, comprou, está na tua conta. Então assim, hoje a gente acredita que aqui nos nossos canais é a forma mais simples, barata e eficiente de você ter exposição ao dólar. e aí e aí Obrigado.